A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje uma delegação de juristas de Guiné-Bissau. Seis magistrados guineenses vieram acompanhados de seis promotores. Eles conversaram com a ministra Carmen Lúcia sobre a prática da conciliação e da mediação adotada pelos tribunais brasileiros. O grupo pretende levar essa prática para o país africano com o intuito de desjudicializar os conflitos e responder a tempo a questões e demandas da justiça.